Bora lá? Estamos construindo nossa casa e vamos aproveitar a oportunidade para mostrar a vocês como é feita a fossa de bananeiras. Primeiramente, é preciso cavar o buraco onde a fossa vai ser construída, lembrando que ela deve ficar situada abaixo do nível da casa. O segundo passo é a construção de uma caixa de alvenaria impermeável, podendo utilizar tijolos ou blocos. No nosso caso, optamos por blocos de cimento. Boa tarde, estamos aqui no Chalé Vale das Cachoeiras. A gente vai mostrar aqui como é que funciona, como é que é feita a fossa de evapotranspiração. Alguns conhecem ela como fossa de bananeira. Na verdade, o sistema é bem simples. Você cava um buraco no chão, faz uma caixa de alvenaria. Aqui a gente usou bloco, depois você faz o reboco e arruma pneus velhos. Nesses pneus velhos, você faz uma câmera, um duto. As águas sujas do vaso, aqui a gente só usa a água do vaso, vão entrar aqui. Vou colocar um cano aqui, a gente vai mostrar depois. Ela entra aqui. E aí ela se espalha aqui dentro, os resíduos. A bactéria decompõe os resíduos. E aqui em cima a gente vai plantar bananeiras e taiobas. A bananeira e a taioba evaporam o líquido que fica dentro da caixa. A gente vai mostrar depois o resto do processo. Esses pneus estão soltos, ó. A gente só encaixa ele aqui. Vai assim mesmo, solto. Encaixadinha. Depois a gente vai colocar entulho e tijolo até essa altura. Depois 10 centímetros de brita, 10 centímetros de areia e a terra adubada para receber a bananeira e a taioba. Aqui a gente ainda vai dar um acabamentozinho para ficar bonito. E a gente vai mostrar o resto do processo. É só para vocês verem o passo a passo como é que ela é por dentro. A gente gravou um vídeo antes e mostrou ela já pronta. E teve algumas pessoas que perguntaram, estavam com curiosidade. Então dessa vez que a gente está fazendo outra, aí a gente vai filmar e vai mostrar o processo. As dimensões serão sempre 1 metro de profundidade por 2 metros de largura. E o comprimento será determinado de acordo com o número de habitantes. Ou seja, tantos metros quantos forem o número de pessoas da casa. Por exemplo, 3 metros de comprimento para 3 pessoas. 4 metros para 4 pessoas. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Ok. E aí Tchau, tchau. 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 Como disse, esse é um sistema simples, mas muito eficiente para tratar o esgoto doméstico, sem contaminar o solo nem a água. A força ecológica é uma ótima alternativa para quem mora em área rural. Tchau. 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 Tchau.